O que vocês querem ver? Sangue! É o ovo! 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 Salve família, eu sou verdadeiro Caralho, popó, pode puxar o grito no vale e queimar o parceiro Puta que pariu, nesse rap em Brasa Nós tá no caldeirão, cê que vai morrer nessa brasa Não vale queimar o parceiro no improvisado Queimar o parceiro, queixe, cê já tá queimado Faz muito tempo isso, a rima eu vença lá Cê tem que entender e poder para acrescentar Poder pra acrescentar é o caralho De verdade, Ronaldinho, pra mim cê carta fora do baralho Bagulho é muito foda, você não é euficaz É o lio bruxo, fez mágica de sumir a rima, não voltou mais Não! E você nunca rimou! O Carlos se aposentou e ficou por aí sus, morô? Chão, cala só por que você não tem conversa É o peixe, ele fala que rima, mas não é nada a beça Ai, pelo amor de Deus, cê quer pagar de malandrão? Só porque esse é o Givaldo, tá suave aí, canal Mas eu tô suave aqui nessa sessão, eu que tô queimado e foi nós que fez servir o caldeirão Bota a brasa, só que você tá mais surgido isso, então volta lá pra NASA Sabe por que, parceiro? Eu vou falar fato igual cachaça, esses caras vai voltar pra área É que ele volta lá da NASA E essa é muita treta, eles tão estudando a melhor vibe desse planeta Eu falo oriundo que se foda, rima nada, minhas rimas é de outro mundo Tô estudando a melhor vibe do planeta, não é estudante nem a Maci O São João, calma seu besta Aprenda no improviso, você não chegou primeiro, você chegou depois dos inimigos É isso, muito barulho pra essa batalha, ó Família, foco na votação, foco na votação Morro de rimas, barulho pra quem gostou das rimas de peixe, família Tá voltando, ó Barulho pra quem gostou mais das rimas do cocó e o bicho Pra confirmar, grita alto pra um só, peixe JN OÔÌ, o pão ele e o bruxo OÔÌ, o pão ele e o bruxo Levanta uma mão só pro peixe pujota Uma mão só pro pão e pro liu bruxo Tá dispassando, família É isso aí, família, peixe JN1 a 0, segundo round e solta o beat �és Vamos chegar na minha família Ai família, a vibe não morreu não, levanta a mão aí na humildade, por favor Melhor energia O Bacabani vai puxar o grito Ai família, assim ó Só fica amorçado o maconheiro iniciante O que vai acontecer? Sangue! Vou lá fazer uma smoke Imagina na blunt O que vocês querem ver? Sangue! Vou mandar de volta pra casa Sabe que agora pra mim você é um zé Já que você vai voltar pra NASA Só que sagrado pra mim você é um zé Vou explicar qual que é da fita Na verdade pra mim você é um zé mané Vai voltar de volta pra casa, de volta pra NASA Só não volta mesmo porque o cantinho não tem rap Pelo amor de Deus, você não viu o grito do acabaninho amigo Por isso que você só enrosca Você quer voltar pra NASA, mas você não é Elon Musk Você é o Alan Mosca Eita Mostro pra você meu mano que é sim xilique Só que você não é mosca do rap Porque você não nasceu truta pra ser Rashid E você não nasceu nem se bateu pro jota Muito menos hemicida Na moral você cheirou a cocaína Pensa! Pensa no improviso Vou te explicar que o bagulho é o seu caminho Você quer mandar no tempo, você quer mandar bufete Mas eu mando um só caminho desse dentro do improviso Ah, mas eu quero que se foda de verdade Porque do rap mano você não tem as manha É que barulho saiu da cocaína pro rap E o rapper cê gosta nem gosta de lasanha E o bagulho é ziga mano sabe que eu te explico Tá ligado que eu te mato isso é fato E de verdade mano o seu rap é fraco Porque pra mim mano você virou um fracassado Cala a boca, na verdade, minha rima Ela é foda, você que deve ser o mosca Por isso que você só tá rodeando as bosta Na verdade parceiro eu explico Essa rima eu vou ter que falar Bosta vira duvo, acho que nem pra isso Você serve pra se explicar Cê é chato pra caralho, puta que pariu Um moleque chato meu mano já explodiu Já que mano cê quer falar de rap mano nessa vida Você não é do Chaves porque cê não tem barril O barril do F meu mano Por isso que eu chego bem meu mano De você eu tenho dó Eu cheiro cocaína Cê esqueceu do seu burro que é popó A maior decorada do mundo Isso eu vou te explicar No começo da estudante você mandava E não cansou de mandar Porra vai buscar sua decorada no baú É igualzinho aquela Olha o peixe chamando os caras o bambu Ae mas dessa vida eu conheço os parceiros Ele não deixa pra depois Ele não faz isso mas você foi assumido Que fuma K2 Tá ligado que o Jota mano não tem truque Eu vou pesquisar a publicação antiga Vou lá no seu facebook Terceiro 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 Não foi todo mundo família Foco na votação Quanto de rima Barulho pra quem to só das rimas de popó e li o bruxo Barulho pra quem gostou Uma das rimas do Peixe e JN Uou Peixe e JN Uh Com certeza Eu vou te dar de novo É que eu não sou, eu vou te colocar Eu terei jamais Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Oh meu Deus